Não errei Quando eu escrevi sua trajetória Eu acredito na sua história Não é o fim da linha pra você Por mais que esteja Só cacos espalhados pelo chão Seus cacos estão em minha proteção Eu sou artista da reconstrução Calma, filho Nada é por acaso Sou oleiro E entendo de cacos Rachaduras vão além de uma fragilidade Mostram alguém forte que venceu dificuldades Eu sou teu Deus e não existe alguém melhor pra te entender Heridas são experiências pra você crescer Não desista não Suas lágrimas não são em vão Seus cacos, filho, estão em minha proteção Pode estar quebrado Mas eu estou cuidando Pode estar ferido Mas eu estou chorando Filho meu, não vou te abandonar Eu acredito quando ninguém quer acreditar Eu acredito quando ninguém quer acreditar Calma, filho Nada é por acaso Sou oleiro E entendo de cacos Rachaduras vão além de uma fragilidade Mostram alguém forte que venceu dificuldades Eu sou teu Deus e não existe alguém melhor pra te entender Heridas são experiências pra você crescer Não desista não Suas lágrimas não são em vão Seus cacos, filho, estão em minha proteção Pode estar quebrado Mas eu estou cuidando Pode estar ferido Mas eu estou chorando Filho meu, não vou te abandonar Eu acredito quando ninguém quer acreditar Ó outro inimigo, de olhar caído Perigo sem forças pra ficar de pé Veio a somar as suas derrotas Falando que agora eu vou te divertir A minha lógica é diferente Tanto mais prova, muito mais bem De errar, só vem de creia Eu sou o oleiro e não desperdiço Por mais que você esteja quebrado Somo as quedas, como experiência Somo histórias, como recado Choro dura uma noite inteira Mas teu sorriso de manhã É o resultado Eu sou teu Deus e não existe alguém melhor pra te entender Feridas são experiências Pra você crescer Pra você crescer Não desista não Suas lágrimas não são em vão Seus cacos, filho, estão em minha proteção Pode estar quebrado Mas eu estou cuidando Pode estar ferido Mas eu estou sarando Filho meu, não vou te abandonar Eu acredito quando ninguém quer acreditar Eu sou teu Deus e não tem mais Eu sou teu Deus e não tem mais Eu sou teu Deus e não tem mais Eu sou teu Deus e não tem mais